Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, Batidores da Águia 4x4 O seu canal de caminhonetes do Youtube, é isso aí moçada O seu canal preferido, e já que é o seu canal preferido, você já é inscrito no nosso canal? Moçada, a gente bateu um recorde esse mês, sabia? 500 mil visualizações Isso mesmo, 500 mil visualizações E nós temos 20 mil inscritos, 25 mil inscritos moçada, olha só Nem 10% é inscrito, que coisa né? Vamos inscrever aí galera, dá essa força pra gente aí, bora lá O que vocês gostam é de caminhonete, isso é de vídeo, é de serviço Muito bem, tá aqui moço, aí ele moçada, o moço Moçada, já que já tiraram aqui, vamos dar uma olhada aqui nessa parte aqui ó É, filtro de combustível Vamos ver, tá limpinha essa bandeja moço, pra gente ter uma base Caiu umas terrinhas né, põe no cantilho pra gente ver Ó moçada, vamos ver esse fio de combustível dentro, vamos olhar dentro, vamos olhar o combustível Vamos olhar dentro Pra gente fazer uma avaliação desse fio de combustível Caminhonete faz sempre revisão aqui, certo? Opa, ó, as caminhonetes de 2015, tá usando diesel comum Certo? Usando diesel comum Não, o filtro tá preto, normal né? Vamos lá, derrama aí moço, vamos ver moçada Vamos ver se tem aquela tradicional sujeira lá no fundo Ó, já tô vendo ela lá, ó Lá no fundo, ó Olha lá moço, tá vindo E olha como, olha a sujeira lá na bandeja e no filtro, ó Fica olhando Deixa eu focar no fundo, ó lá Pode derramar, moço Pode derramar tudo Aí moço, a sujeira preta caiu, tá vendo, ó As agulhas pretas aí Olha lá dentro, moçoada Sujeira lá no fundo, tá vendo, ó Terrinha lá no fundo Tá moçoada, por isso que eu falo pra vocês Protocolo Águia tem que lavar esse alojamento, beleza? A gente vai lavar esse alojamento Tanto esse aí, quanto aquele ali Que é o de ar A gente já faz o serviço, beleza? Muito obrigado, muso Isso é um muso, moçoada Música nova, hein, muso Isso é uma música 2021, hein? Você viu? Aqui, moçoada Essa Hilux cabine simples aqui Dá uma olhada, moçoada É aquela que a gente removeu O kit altura dela O kit altura da Strike E o cliente já tirou Agora colocou quatro pneus BF aí, ó E falou que a caminhonete Agora sem aquele kit altura Ficou sensacional No gosto dele Eu não tô falando mal do lift, não, moçoada Tô falando do gosto dele, certo? Vocês acompanharam a instalação Depois vocês acompanharam o vídeo Mil quilômetros depois E agora vocês estão vendo que ele tirou Colocou e achou que melhorou muito a caminhonete Aqui, moçoada Vai mexer no freio de mão, né, milionário? Pedal do freio Isso, gente Olha só aqui Hilux manual Certo? Olha lá que interessante O pedal do freio, ó Vamos tirar fora pra gente ver, moçoada Ó Então vamos ver isso aí, moçoada Beleza? Vamos ver essa folga no pedal de freio também Que coisa, né? Quando for tirar o pedal do freio Então vamos fazer uma revisão light Certo? Revisão light Padrão águia Protocolo águia de revisão Vai tirar aquela folga do pedal do freio E vai arrumar esse freio de mão Teoricamente deve ser só regulagem Se for mais do que regulagem Aí na regulagem Na regulagem a gente já vê a espessura da sapata Se tiver fina A gente Já troca sapata também Como eu explico pra vocês Essa é a vantagem de se fazer revisão Pacote básico de revisão Aqui na águia automecânica 4x4 A gente dá uma checada geral no veículo Beleza, moçada? E nisso a gente troca filtro de cabine Filtro de ar Filtro lubrificante Como eu falei pra vocês Tem que ser um pacote Um protocolo A caminete fica sempre em dias Ah, o filtro tá limpo O filtro Tem um filtro que dura mais Gente, já falei aqui Eu digo e repito Não existe É impossível conjugar no mesmo verbo Qualidade de filtro e durabilidade É impossível É uma contradição em termos Porque filtro bom dura pouco Beleza? Filtro bom dura pouco Se durar muito O filtro não é bom E não deve estar filtrando de acordo Combinado? Então moçada, revisão light Folga do pedal do freio E mais do que a gente poder assistir aqui Vamos fazer o pacote primeiro Certo? Troca do óleo do motor Já foi removido Esse motor aqui Vai o 10W40 Certo? Esse caminete 10W40 Netão, a quilometragem, Netão 190.545 Esse caminete, como eu falei pra vocês É a 2015 Ó, 2015 Com 190 mil Usa o 10W40 E usa-se E o cliente está usando o óleo diesel comum Beleza? Netão, após o óleo diesel comum Eu, na minha SW4 2015 Usarei o diesel comum Quando eu a comprá-la Usarei o diesel comum Certo? A palavra de ordem, moçada Qual é? Você é responsável Pelos resultados Das suas ações Ah, coloquei o diesel comum Queimou a bomba Você é o responsável Coloquei o diesel S10 Queimou a bomba Você é o responsável Beleza? Não tem ninguém, moçada Não tem receita pronta É cada um cuidando da sua caminhonete E da maneira que está melhor Beleza? Então é isso aí Vamos acompanhar aqui E vamos dar uma olhada na folga do pedal do freio Dessa Railux Que é o câmbio manual Que é o câmbio automático Já tem vídeo aqui no canal Esse vídeo aqui É um tutorial ensinando a tirar Ensinando a tirar A folga do pedal de freio Beleza? Então é isso aí Já deu uma bicada no like? Agora que você deu uma bicada no like Você já se inscreveu no canal? Agora que você se inscreveu no canal Acompanhe mais esse serviço Top Gun Protocolo Águia Vocês viram o Eugênio passando vaselina aqui Aquele cuidado Para encaixar bem Encaixar a guarnição aqui do filtro Passando vaselina aqui Passou aqui Dá até para ver a vaselina Está vendo a vaselina aí? Aqui Aqui Para quê? Para quando o filtro encaixar ali Encaixar aqui Encaixar aqui Tem uma perfeita vedação Olha aí moçada Vocês viram? Olha a limpeza Protocolo Águia Lavou o alojamento do filtro de combustível Certo? Moçada Nós já pegamos o filtro aqui Recém trocado de imposto Cheio de terra isso aqui Por que vocês descobriram? Porque o carro ficou sem força E a gente viu que estava fora do ponto Que essa tampa aqui Tem um ponto para montar Estava fora do ponto A gente desmontou Para colocar no ponto Que desmontou tudo cheio de terra Eu falei para o cliente Olha o seguinte Tem que lavar o tanque E trocar o filtro de combustível de novo Ah, mas eu acabei de trocar Senão não vai prestar Aí esse acontecido Virou um serviço de imposto de tanque Beleza? Então esse é o protocolo Águia Como vocês viram aqui O muso Está aqui agarrado na orelha E fazendo barulheira Moçada Já lavou o alojamento do filtro de ar Está vendo? E olha como ele vai assoprando ali Olha lá Para secar Beleza moçada? Então você viu o barulho que ele fez? Agora ficou alto esse barulho, vizinha? Pelo amor de Deus, vizinha Ô vizinha, vem aqui, vizinha Ô muso Ô muso Fala Ninguém vai acreditar nessa Nós estávamos aqui Começando a gravar, né? O Fernando estava fazendo barulho, estava? Quando começou a gravar Ele não começou a latir? Foi Foi ou não foi? Foi o latir e foi para lá Olha lá Mas mostra a câmera dele Ele para de falar, né? Isso é verdade, pessoal Está aí, ó Isso aí faz só Com ele escondido, só Com ele trai Mas eu vou mostrar ele Lá que aí, voce Olha lá, ele Lá que aí, voce Moçada Olha aí, abastecendo o óleo do motor Como eu falei para vocês Como eu falei para vocês Hilux De 2005 a 2015 A gente usa o 10 Hilux de 2005 a 2015 Usa-se o 10W40 Hilux de 2016 Diante o 530 Beleza? Moçada Olha que coisa Nessa caminhonete, certo? Vocês perceberam Foi colocado Quatro pneus novos Certo? Quatro pneus novos Nela Muito bem Não é querer falar Do protocolo Águia, moçada Olha a roda Descambionete Não lavaram a roda Para colocar pneu novo Não lavaram nenhuma roda Para colocar pneu novo Os pneus usados Estão aqui Olha A gente colocou Esse pneu usado Aí Colocou não Tirou esse pneu Usado da caminhonete E olha a roda Olha a roda Olha aquela Moçada Não é eu querer Falar para vocês Protocolo Águia Moçada Vocês já viram a gente Montar pneu com roda Desse jeito aqui Nos vídeos de montagem De pneu De balanceamento Vocês já viram a gente Fazer um dia Um serviço como esse Montar uma roda suja Dessa aí Cheia de terra Isso sim Os airfreezinhos Tem que olhar E não falar Que eu tenho que lavar A caminhonete Para fazer serviço Isso aí Você lava Aquilo que você está Fazendo Na caminhonete É isso que você tem que lavar A higienização Tem que ser Naquilo que você vai fazer Você tem que higienizar Aquilo que você está fazendo E claro Um periférico ali Você também limpa Mas agora Isso aqui é um absurdo O balanceamento Eu acredito Ficou até prejudicado Aí esses caras Falam assim Balancei Minha caminhonete Não ficou bom Mas balancei A roda suja Claro que não vai ficar bom Olha aí Quatro pneus novos Mostrado aqui A gente balancea Vocês já viram A gente lavando roda Para balancear A gente monta pneu Lava a roda Para montar E não somos lojas de pneu Nós somos uma auto mecânica Mas como eu já expliquei Para vocês em outros vídeos Os clientes Muitas vezes Compra o pneu E vem montar aqui Aí a gente Comprei a máquina De montar a pneu E balancear E o alinhamento Beleza? Então moçada Olha aí Mais uma diferença Do protocolo Águia Moçada Realmente Como já disseram Aí no canal Sem falsa modéstia Certo? Não vou ficar com falsa modéstia Aqui Mas veja aí Protocolo Águia É uma forma superior De manutenção automotiva De fato E de verdade Adi Se inscreva no canal. 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 Vai ficar caro em relacionado aos R$ 80,50 que o Zeba cobra para lavar. Não vai? Pensa bem, moçada. Quanto que vale uma lavagem de radiador como essa aí? Fala aí nos comentários. Eu gosto de medir. Exatamente. Vocês já estão valorizando as oficinas particulares que tem compromisso com a honestidade, com a qualidade, com a eficácia e com a eficiência. Vamos ver, moçada. Vamos ver. Esse é o protocolo Águia de lavagem de radiador. O cliente também pediu o inconveniente. Ele ligou agora e falou, meu radiador está sujo demais. Lava para mim aí. Tiramos o radiador fora. Foi removido o radiador. Foi removido a frente, certo? A frente da caminhonete, olha lá. Como vocês viram no vídeo. Tira a frente e a gente faz uma higienização. Assim que abaixar ali a gente vai dar uma olhada, certo? Como é que ficou essa lavagem de radiador no protocolo Águia de lavagem de radiador. Beleza? Serviço Top Gun. Protocolo Águia de lavagem de radiador. Netão, mas vocês lavaram o motor dela, Netão. Você falou para não lavar. Não, moçada. Não é que eu não falo para não lavar. Eu digo para vocês. Eu evito lavar. Mas a gente lava. Eu não mando vocês lavar no Zeba. Que o Zeba pode queimar sua caminhonete. Agora aqui, o milionário. O Mr. Hilux. O cara que nasceu junto com o japonês da Toyota lá. Todos nasceram lá numa chácara encolhida, né, gente? O fundador da Toyota. Então, moçada. Tudo lavadinho, certinho. Vocês viram a lavagem do alojamento do filtro de combustível. Lavou todo esse painel frontal. Lavou. Dos dois lados. Lavou o condensador de ar. Para o ar correr aqui. O fluxo de ar não ser interrompido. Vocês estão vendo? Foi feita a remoção da grade dianteira. Para fazer a lavagem do radiador. Beleza, moçada? E claro, a gente sabe exatamente de onde pode molhar. Ou o que não pode molhar. Beleza? É isso aí. Esse nome aqui, moçada, desse serviço aqui. Aqui na Águia. Não é nem lavagem de radiador só. É lavagem do painel frontal. É lavagem do painel frontal. Para mostrar que não é só a lavagem de radiador. Se não, na cabeça do cliente, se for nome por nome, ele pode conferir e falar. Pô, mas lá é caro. Não. Aqui é lavagem do painel frontal. Claro, depois do serviço pronto que eu vou mandar para ele assistir esse vídeo, né? Manda o link e manda ele assistir. Beleza, moçada? Eis o protocolo Águia. Moçada, lembra que eu falei para vocês aqui dessa Hilux que montaram os pneus e não lavaram a roda? E eu falei, o protocolo Águia não é assim? Muito bem, moçada. Olha essa aqui que eu quero mostrar para vocês. Essa revisão de outra Hilux aqui, a gente vai balancear. Olha aí, as rodas lavadas, moçada. Os pneus foram lavados. Está vendo? Olha o menino chinês balanceando ali. Calibrando, balanceando. 100% moçada. Vocês estão vendo, moçada? É aquilo que eu falo, mão de obra não se compara. E ali, moçada, que eu acho que é pior. Que colocaram pneus novos e colocaram em cima da terra. Essa terra entra no talão do pneu ali. Depois o pneu fica vazando pelo ar, por causa da sujeira. Os pneus hoje são sem câmara, né? Se não houver um encaixe perfeito aqui. Não houver um encaixe perfeito aqui. Pode ficar vazando. Olha a terra aqui, olha a terra aqui no talão. Olha a terra aqui, olha. Passar o dedo no talão, olha. Olha aí. Terra, moçada. Terra no talão. Está vendo? Então, mão de obra não se compara. Não tem jeito. Se falar que montagem de pneu é tudo igual. Olha aí, moçada. Aqui estamos balanceando, balanceando e foi lavada a roda. Beleza? Então é isso aí. Olha lá, moçada. O milionário acabou de aplicar graxa azul aqui na revisão light com limpeza de radiador e mais alguns inconvenientes. Olha que beleza, moçada. Graxa azul. Aô, coisa linda, hein? Tem até música no canal. Ô, Leandrão, cadê a música que você ia fazer, cara? Olha aí, moçada. Graxa azul. Graxa azul. O milionário aplicou a graxa azul. Olha só, moçada. Graxa azul em tudo aí. Beleza? Claro. A gente lavou o radiador. Vamos deixar ela aquecer certinho de monitorar a temperatura agora. Beleza, moçada? O serviço profundo desse aí tem que ter todo um acompanhamento. Olha lá, moçada. Protocolo Águia. Milionário lubrificando os parafusos do peito de aço. Só vai instalar o peito de aço novamente. Devidamente lavado. Está vendo aí, ó? Foi lavado o peito de aço. 100% moçada. E essa Hilux aqui, ó, diz que ele é do nosso. O Alisson Carly. Está sempre aí nos comentários. Ele vai trocando a pastilha. Certo? Ele troca de pastilha. Mas ainda assim vai ter o protocolo Águia de engraxar. Né, muso? Já engraxou, muso? Já está pronto aí. Já engraxou? Já engraxei. Já engraxou? Já engraxou? Não acredito. Eu vou até filmar ali. Vou até filmar. Deixa eu ver. Olha aí, moçada. Ele já engraxou. Que é isso, hein, moçada? Protocolo Águia. Troca de pastilha. Também vai graxar azul aí. É diferenciado, né? Ó, moçada. Vocês ficam falando aqui de Hilux. Olha aí. Hilux. 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 Oi, moçada. Fazer o quê? Fazer o quê? Vamos lá, então. Vamos lá. Revisão de inconvenientes. Solucionando inconvenientes na revisão light dessa Hilux. Ó, moçada. A buchinha do pedal do freio, ó. Ela aqui, olha lá. Puxa aqui pra mim, muso. Ele mesmo, moçada. O muso. Olha lá. Você vai puxar a buchinha pra mostrar pra vocês. Olha aí, ó. Essa cidadã aí, ó. Tira outra também, muso. Tem uma de cada lado, tá vendo? Olha aí. Uma bucha de cada lado. Aí você troca esse reparinho aqui, ó. Toca essa buchinha. Esse pino aqui, ele nunca chegou. Ele tá gasto. Vai se limpa ele pra mim. E nunca chegamos aqui de ter esse pino gasto. Mas se tiver gasto, aí tem que trocar, né? Deixa eu ver. Não. Tranquilo, moçada. É só as buchinhas mesmo. Certo? A mesma do... Da automática. Mesma a buchinha do pedaço da automática. Vocês viram a folga antes, né? Então aí, ó. Cem por cento, moçada. Claro. Você tem que fazer todo o serviço ali, ó. Tirar o pedal fora. Soltar do hidrovácuo. Enfim. Você faz toda a remoção do pedal de freio. Beleza? E você quer ver um tutorial trocando essa bucha, moçada? Ah, eu já falei, né? Eu já falei, né? No vídeo do tutorial. Se eu não falei, eu vou colocar aqui o card no canto. Beleza? Só tu pode colocar o card uma vez só. Combinado? É isso aí. Protocolo Águia. Uma forma superior de revisão veicular. Revisão light e solução de inconvenientes. Pronta. Lembremos que as caminhonetes tinham inconveniente de limpeza de radiador. Vocês acompanharam todo o protocolo Águia. Olha como é que fica, moçada. Protocolo Águia. Tudo lavadinho. Higienizado. Certo? A gente tira a grade dianteira. Tinha folga no pedal de freio. Certo? Olha lá. Pedal de freio, ó. Foi lavado. Foi limpo. Higienizado. Tá vendo? Olha a diferença. Pedal de embreagem. Nós mexemos no pedal de freio, né, moçada? Ó, ó. Ó. Justou, moçada. Folga só. A movia de pisar mesmo. E aqui o freio de mão, ó. Também, ó. Ó. 100%. 100%, moçada. Então, caminhonete pronta. Gostaram aí? Desse serviço? Ficou pronta, sim, a revisão. Temos aqui agora, entregar pro cliente. E revisão light com inconvenientes solucionados. E eu mostrei também a diferença do protocolo águia, moçada. Nessa roda aí. Ficou feio, né, moçada? Coloca pneu novo e não lava as rodas, gente. Poxa vida. Tem algumas coisinhas que dá pra melhorar, né, moçada? Por isso que eu falo pra vocês. Mão de obra não se compara, beleza? E assim, nós encerramos mais um vídeo do BDA, seu canal de cabinetes classe A. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Como eu falei, batemos 520 mil views esse mês. Eu acabei de olhar ali agora. 520 mil views, moçada. Se inscreve no canal, então. Dá essa moral pra gente aí. Fortalecer nossa amizade, beleza? E aí a gente vai ficar muito feliz com vocês. Pessoal que chegou um carro ali e estão falando ali, moçada. Beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Até o próximo vídeo.